Eu achei esquisito, depois dessa terça chance, que não houve uma reconciliação, um conserto na mesa. Eu fiz uma pergunta, por que o diabo veio e entrou nele? Porque a Bíblia diz, depois, depois que ele... Olha pra cá, pega essa rema aqui. Lembra de Paulo? Aquele que come e bebe sem discernir, come e bebe pra sua própria condenação. Judas comeu cheio de problemas internos e bebeu sem discernir a mesa ao propósito. E quando ele comeu, comeu pra sua própria condenação. Aí o capeta entrou nele. Quando o capeta entrou, e a Bíblia diz que Judas saiu da mesa. A condenação de quem come e bebe sem discernir o propósito. Primeira condenação é sair da mesa, é sair do altar, é sair da comunhão.